Olá, meu povo! Estamos de volta com Mega Man Battle Network 3. Então, a gente eliminou a concorrência e agora tem que... Eu acho que eu não gastei. Temos que ir aonde os... Aonde os malvados caem. Mas eu acho que no SciLab... É incrível, é difícil a gente acessar o lugar pelo próprio lugar. Então, SciLab é onde os malvados caem. Acredito que a gente deva ir lá pelo mundo digital. Mas o melhor pra ir pra lá é pela casa da Yai. Bem, a parte boa é que pela casa da Yai, a gente pode usar os... Pôs meu... de fininho. Porque aqui os bichos são mais fracos. Pôs mais fracos! Agora, a gente vai sair de novo. Ah... Não precisa. Olha, todos os oficiais andando peraí com certeza parece quadrós, acho que eu vou dar aqui alt também. É, eu aqui não falo nada, deixa eu tirar essa porcaria que essa merda deixa a gente... Essa porcaria, eu acho que a gente não falo. É, 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 é... É, o Schauder colocou um negócio pra... código mod pra colocar gelo. Eu erro, B2, Alaska... É, eu que vou ficar instalando essas coisas, porra. Coloca uma peça de merda que não ajuda em nada e, porra... A nossa velocidade que eu tô... Eu descobri essa formação que a gente tem. Tá muito boa, super velocidade. Tudo mal cai. Vamos ver se a gente acha por aqui algum navio que aparentemente não deveria estar por aqui, né? Onde o mal cai geralmente é aqui no SciLab. Agora, será que pode ser que ele esteja fisicamente lá na... Pode ser que ele esteja fisicamente no SciLab realmente? Um daqueles lugares que a gente entrou pra colocar o fogo, será? Tá melhor lá. Eu vou tomar uma corrida. até gastar todos os difininhos se o difininho acabar ele sai fora e tenta entrar em outra área pelo Cileb mas em todos os termos onde o mal cai é aqui no Cileb a grande tela mostra o mapa da área para os navios seria bom mostrar para a gente o outro falou lá tipo a dica talvez a delegacia você pode até ver o policial andando por aí mas você não deu uma delegacia essa coisa é tão bonita Tô procurando outra saída, mas... Tô procurando outra saída... A gente andou na internet... Esse carinha comecei a subir... Ah, então... Tô procurando outra saída... Tô procurando outra saída... Tô procurando outra saída... A moto que havia um espião aqui no Cilebre... Tô procurando outra saída... 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 Tô procurando outra saída de porqueles... Para, está ganhando mais. Ah, vai dizer que eu entrei no SciLab. Ah, achei a outra entrada do SciLab, fala só. É, pode ser que seja para o laboratório do pai dele, porque o pai dele não está aqui. . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto